Muita gente conhece uma história que eu vou contar agora aqui na frente dessa figueira, que é a história do Caio Fernando Abreu. Nos primeiros anos, assim, quando ele começou a ser um escritor, ele esteve aqui na Casa do Sol, ele morou um tempo aqui na Casa do Sol, antes de eu chegar na Casa. E aí contou-se a seguinte história, que o Caio, ele tinha uma voz super fininha nessa época da vida dele, era muito novo. E ele chegou aqui na figueira e pediu para a figueira dois pedidos, numa noite de lua cheia. Hilda dizia que a figueira, com a interferência da lua cheia, é mais poderosa ainda. Então o Caio, nessa noite, pediu que a voz dele engrossasse e ficasse uma voz de homem. E que ele ganhasse um prêmio, que ele tinha, assim, escrito, chamado Fernando Chinália, um prêmio de literatura. E acontece que o dia seguinte de manhã, ele acorda, já com essa voz, a figueira, tipo, atendeu prontamente o pedido do Caio. Porque no dia seguinte, toda a casa se surpreendeu. Moravam na casa, na época, o Mora Fuentes, a Hilda e os tios Dante Casarini. Todos ficaram bestas de ver que a voz do Caio tinha se tornado uma voz, aliás, maravilhosa, que ficou com ele a vida inteira. Então essa... e o prêmio Fernando Chinália, que foi que deu um impulso definidor para a carreira dele como escritor. Foi um grande estímulo. Então essa aí é uma história, é um clássico da figueira, essa história, o Caio e o Fernando Rodrigo.